Dicas, dicas mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas mulher, sorriso bonito é sinônimo de poder, beleza e inteligência. E é claro que todos nós queremos e desejamos isso. E por falar em sorriso bonito, a dica é RH odontologia. Doutor Itcheri, quais são as grandes novidades aqui do novo espaço? Hoje, aqui a gente está com um espaço muito amplo, localizado no Ribeirão Shopping, estacionamento gratuito com valet. A parte da recepção ampla, confortável e o espaço próprio nosso. E qual é o grande diferencial aqui da RH odontologia? Bom, a gente é especialista na parte estética. Então, parte de clareamento, como na imagem que vocês estão vendo, na colocação de lentes de contato. Muitas das pessoas se preocupam com o desgaste. Então, como vocês podem ver, é um desgaste mínimo. É um desgaste mínimo essencial aí para quem procura melhorar. Então, você já sabe. Quer transformar o seu sorriso e levantar a sua autoestima? RH odontologia. Venha para cá e mude sua vida. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Você procura um residencial para a melhor idade? Então, vem comigo que eu vou te apresentar mais do melhor San James Residencial Sênior. O San James possui estrutura completa, gente. Enfermagem de 24 horas, fisioterapia, atividades físicas, muito entretenimento. Uma ampla estrutura em acomodação, com quartos duplos, triplos, individuais. Todo planejado e adaptado para o seu ente querido. Aqui tem entretenimento, gente. Oficina de arte, musicalização, sala de leitura. Quase todo final de semana, os hóspedes, os moradores, o seu ente querido tem algo bacana para fazer. Porque qualidade de vida para a melhor idade, pega essa dica, é aqui. No San James Residencial Sênior. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Seja para relaxar, para paquerar, ou até mesmo para fazer aquele happy hour com a família e com os amigos. A dica é Tatu Bola, aqui na Avenida Itatiaia. Amanda, conta para o pessoal de casa o que eles encontraram aqui no Tatu Bola. Lilia, quem vier ao nosso Tatu Bola, além do ambiente agradável, vai encontrar pratos deliciosos no nosso cardápio, drinks, uma variedade de drinks. E tem uma super novidade, hein? De terça e quinta, voltamos com o nosso Dobo Shopping Caipirinha. Isso mesmo, Dobo Shopping Caipirinha. E as quintas-feiras, o Open Shopping. Das 18h às 22h, por R$ 59,90 você bebe à vontade aquele Shopping gelado abaixo de zero. Você não pode perder, vem. Além dos drinks, nós temos pratos variados. Aquela parmegiana para servir a tua família, coxinha, batata palito, aquele croquete maravilhoso para acompanhar aquela cervejinha gelada. A melhor hora do dia, no melhor lugar da cidade. Tatu Bola, vem pra cá! Segurança é algo sério e todos nós queremos. E falando em segurança, a Max Car é ícone nesse quesito. Miguel, é verdade que houve um aumento de roubos veiculares em Ribeirão Preto e região? Então, Gi, é verdade sim. Nesse período em que nós estamos, houve um grande aumento de roubos e furtos na região de Ribeirão Preto. E o que a Max Car traz como solução? Então, nós atuamos com proteção veicular. O seu veículo passará, está coberto de roubo, furto, colisão, terceiro. Cobrimos catástrofes ambientais, cobrimos incêndios do veículo derivado de colisão. E o principal, não temos consulta ao SPC Serasa, não temos análise de perfil e fazemos veículos a partir de 1995. Anote essa dica. Max Car socou o mundo. Gente, campara a gente. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Estamos de volta ao Coronel's Grill e Bar com a Gabi. Fala pra nós sobre o Coronel's. Isso aí, Aline. Todo mundo está acompanhando Dicas Mulher. Coronel's funciona de quarta a segunda-feira. Inclusive, segunda, tem segunda bruta, é só modão. Cada dia a gente tem um projeto. Quarta, é quarta dos universitários, quinta delas, sexta, sábado, domingo temos um almoço. Às vezes a gente faz com costela no chão, um pouco no rolete. É bem diferenciado, é um ambiente pra família, tá? Então o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, Coronel's, RP. Vai acompanhar a programação, música sertaneja todos os dias. Eu falo que é a casa mais sertaneja de Ribeirão, região, porque só toca sertaneja aqui. E os drinks tem nome de uma sertaneja, um trem é diferenciado. Os almoços, Gabi? É isso aí, os almoços também funcionam todos os dias, menos de terça-feira, a partir das 11h30 da manhã, até as 15h. Então o pessoal pode almoçar prato executivo a partir de R$19,90 pra comer à vontade, viu? É bem top. Quer saborear uma refeição de qualidade e ainda curtir as noites em Ribeirão? Venha para o Coronel's Grill e Bar, a casa mais sertaneja do Brasil. Tudo o que você precisa para um período incrível, você encontra aqui, no Motel Exótico Prime. As melhores suítes para os melhores momentos. Dá só uma olhada na suíte Loft, que é um antigo chalé. Super aconchegante, moderna, automatizada com autonave, que você pode navegar com facilidade e rapidez. Um cardápio delicioso. E nesse mês tem promoção, viu? Pratos para duas pessoas por apenas R$39,90. E são várias opções, como por exemplo, filé de frango à mineira, estrogonofe de frango ou 2x saladas. E aproveite e faça sua reserva para a Agri Show. Venha conferir as inúmeras promoções que o motel oferece, como segunda-feira show, com 50% de desconto nas suítes com hidro. Conheça mais através do site motelexótico.com.br. Motel Exótico Prime. Descubra os mistérios do prazer. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Imagina só um espaço amplo, onde você encontra tudo o que precisa em flores e plantas. Eu estou falando da Pronta Flora, que agora é Garden Brasil, um recanto verde na Marginal Anhanguera. Com uma diversidade única, a Garden Brasil proporciona a comodidade de encontrar tudo o que você precisa para cuidar do seu jardim. Vindo diretamente de Olambra para oferecer o que há de melhor no ramo. Venha passar bons momentos em meio à natureza. Aqui, na Garden Brasil, que fica na saída do quilômetro 295 da Anhanguera, sentido Cravinhos, na Marginal Direita. Aqui você encontra os mais lindos arranjos para decorar o seu ambiente ou presentear aquela pessoa especial. E aqui na Garden Brasil, você encontra um pastel preto na hora e um caldo de cana bem gelado. Leve para sua casa essa natureza divina. Garden Brasil Cravinhos, o shopping do seu jardim. Verão, autoestação e aquele calor famoso aqui da nossa região. Imagina uma piscina prontinha, limpinha e desinfetada? Esse é o trabalho que o Sr. Davi oferece para você. Sr. Davi, qual é o segredo de fazer tão bem esse serviço? O Sr. Davi, é a tradição e a dedicação de mais de 20 anos de serviço. O Sr. Davi, então, além de cuidar das piscinas, o Sr. vende os produtos? Vende os produtos e acima de R$ 250,00, três vezes no cartão, R$ 20,00 na entrega e o preço é competitivo. O Sr. Davi atende Ribeirão Preto e região. Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso. O Sr. Davi é o tratador de piscinas com anos de tradição e confiança de que você precisa. Mudanças sempre acabam causando muito estresse, não é mesmo? E se eu falar para vocês que existe uma empresa especializada para organizar a sua mudança, para você não se preocupar com nada? Prime Mudanças e Transportes. Pensou em mudanças? Prime Mudanças. Não é isso mesmo, Aleph? Isso mesmo, Aline. A gente é uma empresa que atua no ramo de mudanças e transportes em Ribeirão Preto e todo o estado de São Paulo. Mudanças estaduais, municipais, todo o território nacional. A gente tem o serviço de embalagem, desmontagem, encaixotamento, serviço completo. O pessoal pode ficar seguro, a mudança vai ficar em boas mãos. A gente também tem o serviço de guarda-móveis, boxes individuais, boxes compartilhados, que é um serviço bem completo. Os boxes são desetizados, você que vai fazer uma reforma na sua casa, vai precisar de um depósito, um quartinho extra, a gente tem essa disponibilidade também. Pensou em mudar? Prime Mudanças e Transportes. Transportando sonhos por todo o Brasil. Na estação mais charmosa do ano, que tal levar todo o conforto e glamour dos móveis Casa Milano para sua casa? Móveis de alta qualidade com a mais variada gama de cores e revestimentos, para você deixar sua casa ainda mais com a sua personalidade. Aproveite o conjunto ERA, com mesa de 1,80 e 6 cadeiras por apenas 12 de R$ 2,99. Se você busca conforto, mas ainda não abre mão de deixar seu ambiente estiloso, o estofado Linares é uma ótima opção, na medida de 2 metros por apenas 12 de R$ 1,99. Parcelas que cabem no seu bolso com a qualidade Casa Milano diretamente para você? Fale com um consultor e aproveite! Sabe aquele bronzeado da cor do pecado, que deixa seu corpo sensual? Agora ficou mais fácil você obter aquela marquinha que tanto deseja, bronzeado carioca! Jennifer, explique sobre o bronzeado carioca! O bronzeado carioca, ele é realizado através de montagem de biquínis de fita, nós passamos nossos produtos de excelentes qualidades, ele fica exposto ao som de 30 a 40 minutos, porém em dias chuvosos ou nublados, nós temos a opção do fotobronze, que demora cerca de 20 minutos. Para quem também está com pressa, na agilidade, quer algo mais rápido, nós temos essa opção. Aqui nós temos manicure, pedicure, extensão de cílios, alongamento, a parte estética está completa, o massagista, então se você precisa de um dia para você, aqui é o espaço completo. Localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1461, em frente ao novo shopping bronzeado carioca, do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto, deixe que eles marquem você! Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Ao som de shows sensacionais de pop rock com vocalista, bar descolado, seletas porções e coquetéis criativos. Estou falando do tradicional Odorico Bar. Olha só as novidades e promoções diferentes para o mês de abril aqui no Odorico Bar. Quarta-feira é dia de karaokê, pizza de marguerita por apenas R$ 25,00 e shopping dobro. Quinta-feira, parmegiana de frango por apenas R$ 50,00 e rondele por R$ 30,00 e shopping dobro. Atenção aniversariantes, traga 10 amigos para comemorar seu Niver e receba R$ 100,00 para consumir aqui no bar. Bar com shopping dobro, de quarta e quinta-feira. Porções divinas, karaokê. Quais motivos mais você precisa ter para vir conhecer esse fantástico lugar? Odorico Bar, vem pra cá! Você precisa de um trabalho específico de corte e gravação a laser. Então você tem que conhecer a Start Laser. Eles fazem esse tipo de trabalho em qualquer objeto e com excelência. Com equipamentos de última geração, equipe altamente habilidosa e comprometida desenvolve diversos projetos dos mais variados segmentos, com qualidade, agilidade e custos competitivos. Gravação a laser, corte a laser, curvas precisas, cantos vivos e precisão. Essas necessidades fazem do processo de corte a laser da Start ser o mais procurado hoje em dia. Além de atender em toda a área de construção civil em serralheria. A Start Laser transforma a sua ideia em realidade. Basta falar com o especialista da Start. Ele vai desenvolver um projeto exclusivo pra você. É isso mesmo. Start, corte e gravação a laser. Garantia de satisfação com quem tem know-how no ramo. Preça agora o seu orçamento. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Como é bom levar um pouco da natureza para a nossa casa, nosso lar. Mas você sabe onde tem a maior diversidade de plantas e flores de Araraquara e região? Garden Brasil. Olha só o que você encontra aqui na Garden Brasil Loja Araraquara. Vasos de todos os tamanhos, cores e modelos. Cachepôs para decoração. Cestas para compor aquele presente especial. Além da gama de produtos, para auxiliar o cuidado com o seu jardim. Garden Brasil. Ajuda você a escolher os melhores itens para compor o seu espaço. Grupo Garden Brasil. São três lugares inesquecíveis para você visitar. Garden Brasil Loja Araraquara. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Atenção, você lojista. Venha participar da maior feira de Ribeirão Preto e região. Fashion Bazar 5, 6, 7 de maio. Edição especial Dia das Mães. Se joga! Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Estou aqui com o Paulo Monteiro da Nexmob Inteligência Imobiliária, que traz novidades. É isso mesmo, Aline. Nós aqui em Ribeirão Preto estamos chegando para poder ajudar você, que é um incorporador, que é uma construtora, que é uma imobiliária, que tem um empreendimento e não deu certo. Você não conseguiu vender. Nós vamos te ajudar a zerar esse empreendimento em um espaço pequeno, de semanas, dias ou até mesmo em horas. Me chame aqui nos meus contatos que estão passando aqui abaixo e também no endereço do site. Para informações, acesse os contatos que estão aqui na tela. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Muitos pacientes perguntam se tem que desgastar muito os dentes para colocar as lentes de contato. Nada disso, pessoal. Os desgastes hoje em dia são mínimos. As lentes chegam a ter uma espessura de 0,4, 0,5 milímetros, pessoal. E essa lente é muito resistente quando cimentada no seu dente. Muitos autores dizem que é mais fácil você quebrar um dente do que soltar uma lente. Olá, você que acompanha o programa Dicas Mulher, nós trouxemos um exercício aqui hoje para alongar. Tem uma bola suíça que é um acessório. Um dos pés eu vou elevar e nós vamos buscar lá com as duas mãos. Vamos segurar de 15 a 20 segundos. Aí eu vou relaxar, pôr a planta no pé no solo, vou elevar o outro e vou segurar mais 15 a 20 segundos na outra perna. Bacana, a gente vai alternando. Te espero amanhã aqui, hein? Você quer se tornar um profissional totalmente qualificado na área que mais cresce no mundo? Olha só a dica, qualifique-se. É isso mesmo, Gisele. Aqui na Qualifique-se nós temos mais de 60 cursos na área da beleza, bem-estar, saúde. E você pode se profissionalizar aqui na Qualifique-se com certificado. Tem área de administração, informático, o que você quiser, você encontra aqui. Você pronto para o futuro. Qualifique-se. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Aqui na Avenida Dom Pedro I, você conta com a Dom Sono Colchões. A loja tem tudo o que você precisa para dormir ainda melhor. Aproveite essa oferta arrasadora que a Dom Sono Colchões preparou para você que está assistindo o programa Dicas Mulher. Colchão Castor mais box baú no tamanho casal padrão com parcelas a partir de R$ 170. E olha só, comprando o conjunto box mais colchão, você ganha 50% de desconto na cabeceira. Além dos colchões Castor, a loja trabalha com outras grandes marcas. E para você que está procurando colchão solteiro, olha só que oportunidade imperdível. Conjunto de solteiro, box mais colchão, parcelas a partir de R$ 78. Na Dom Sono Colchões, você também encontra lindas poltronas, parcelas a partir de R$ 29. É isso mesmo. E aí, gostou da dica? Então quero convidar você a vir conhecer hoje mesmo a Dom Sono Colchões. Já anota o telefone aí. 16 9 9 2 8 3 12 31. Vem pra cá. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Olha só essa dica. Para você que quer saborear uma refeição deliciosa, prepare-se para o rodízio de parmegiana do Bar e Restaurante do Nelson. Imagine você degustar um rodízio de parmegiana aqui no Bar e Restaurante do Nelson, de segunda a sábado, no jantar, das 18h às 23h. Água e refrigerantes são à vontade. Uma sequência de pratos com as famosas parmegianas e ainda massas, risotos e saladas. E no rodízio ainda tem sobremesa. E pra quem prefere comer em casa, faça o seu pedido através do delivery. O Bar do Nelson possui convênio com estacionamento Yellow Flag. Então venham provar o melhor parmegiana de Ribeirão Preto e região aqui no Bar e Restaurante do Nelson. Sabor inigualável. Vem pra cá. Império Moda Atacadista, o maior atacado de roupas de Ribeirão Preto e região. É isso, Maílson? É isso mesmo. Temos roupas de todos os polos do Brasil. Tudo que tem no Brás tem aqui e te falo que o preço é tão bom quanto. E você que procura uma renda extra, uma forma de ganhar mais dinheiro, vou te mostrar que a partir de R$ 500 é compra no atacado e não precisa comprar em grade. Por exemplo, testirti R$ 15,90. Temos a linha infantil, vestidos infantil a partir de R$ 16,90 e R$ 12,90. Shortinhos femininos, nós temos eles do P ao G6 a partir de R$ 15,90. Temos também short Mauricinho a partir de R$ 17,90. Camiseta masculina a partir de R$ 14,90. O Antônio e o Vênis chegando e quem prepara vende muito. Calça de moletom R$ 29,90. Jaqueta de moletom de zíper e capuz a partir de R$ 59,90. E muito mais. Estou vestida com o Império Moda Tacadista. Uma grande oportunidade para você ganhar uma renda extra. Acesse as redes sociais. Império Moda Tacadista. Vem pra cá. Dicas mulher sempre é a melhor dica. A dica de hoje é pra você que gosta de praticidade no seu almoço do final de semana. Conheça o frango do chefe. Aqui você encontra o famoso frango assado, que é delicioso e super suculento. Além de costela, torresmo, joelho de porco, coxa sobre coxa e vários acompanhamentos como maionese, salpicão, giló em conserva, antepasso de berinjela, feijão tropeiro, espaguete e nhoque. Tudo muito saboroso, viu? O frango do chefe é de fácil acesso. Fica na rua Camilo de Matos, no coração do Jardim Paulista. E eles atendem também pelo delivery. Chega bem rapidinho aí na sua casa. O frango do chefe funciona aos sábados e domingos. Frango do chefe igual não tem. Vem? Dicas mulher sempre é a melhor dica. Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dia Sorvetes. Há mais de 12 anos de tradição e inovação, proporcionando mais sabor e alegria à sua família. A Eluane Dia Sorvetes tem uma variedade grande de picolés para você saborear e se refrescar. Os de fruta, feito com muita fruta de verdade. E os de leite, deliciosos, com muita cremosidade. Aproveite já as promoções. Levando 20 picolés, você paga somente 40 reais. Levando 50 picolés, você paga 80 reais. E ainda ganha o cartão Fidelidade. Experimente também os deliciosos esquimos unicórnio, banana, menta e muito mais. Todos com a casquinha muito crocante. Tem ainda a linha Diet Açaí e Sorvetes de Massa. Leve já para a sua casa. Eluane Dia Sorvetes. Tradição, variedade e qualidade em dois endereços. No Jardim Paulista e aqui no Jardim Irajá. Vem para cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. O Rubinho Bar e Restaurante é especial para quem procura um prato gostoso e saudável. para saborear. E é para você, de Ribeirão Preto e região. Rubinho, e qual é a dica para o mês de abril? Além de abril e páscoa, então temos o melhor bacalhau de Ribeirão e região. Pode fazer sua encomenda que já estamos aceitando. Além deles, temos o côngrio, linguado, abadejo. E temos o rodízio de terça a sábado. E sardinha portuguesa, terça e quarta assada na brasa. Para você que adora peixes e frutos do mar, o Rubinho Bar e Restaurante tem pratos deliciosos, tanto no almoço quanto no jantar. Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. O Rubinho Bar e Restaurante fica localizado na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Vem para cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Aqui no estúdio Moça Bonita, você encontra todos os serviços em beleza para você se cuidar. Karina, quais são as novidades para o mês de abril? Oi, Aline. Gente, novidades no estúdio Moça Bonita. Alongamento de fibra, banho em gel, estética, promoção de pacote de drenagem, R$ 200, quatro sessões. Também temos promoções de depilação. Fazendo depilação completa, você ganha mais uma corporal. Gente, grande promoção de terça e quarta, hein? Pé e mão é R$ 45,00. E corte também é R$ 45,00. Temos um lançamento aí. A cada procedimento químico, você vai ganhar uma hidratação da vela. Me chamem, acompanhem as redes sociais que teremos grandes promoções. Para você se sentir linda, da cabeça aos pés, estúdio Moça Bonita. Vem pra cá! Savana Motel, há décadas, tem em seu nome a predominância de um local paradisíaco e mágico. Melhor ainda, tudo isso em Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos a Suíte Atos. Com duas duchas pressurizadas, ambiente automatizado, frigo bar, garagem privativa automática, hidro, máquina de café expresso, piscina aquecida, polidense, sauna e teto retrátil. E ainda você pode saborear pratos deliciosos, como esse filé alpoavre. E de sobremesa, torta com sorvete de chocolate crumbles. E tem promoção. Todas as segundas-feiras, todas as suítes do Savana têm 50% de desconto em qualquer período. Toda quarta-feira, a partir de 6 ou 12 horas de permanência, você ganhará dois pratos principais. Celebre bons momentos aqui, no Savana Motel. Vem pra cá! Além dos cursos profissionalizantes, a Qualifique-se também tem o Centro de Distribuição Garden Group. Isso mesmo, Gisele. A Garden Group é formada por duas empresas, Garden Hair e Garden For Men. São linhas 100% profissionais, voltadas para o profissional barbeiro e cabeleireiro. E a gente não faz comercialização em gôndolas nem na internet. Sendo uma linha 100% profissional, estamos captando distribuidores na região de Ribeirão Preto. Vem pra Garden você também! Vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Você que é do mercado imobiliário e não faturou os seus milhões, temos uma oportunidade. Não é mesmo, Paulo? É isso mesmo, Aline. Nós somos a empresa de inteligência imobiliária e nós vamos trazer aqui para Ribeirão Preto um dos maiores eventos do mercado imobiliário. Assuntos que uma grande incorporadora e players nunca vai te abrir, através de um método. Então procura-nos aqui, através do site, que é o insidemob.com.br e também através do telefone. Acesse as informações que estão aqui na tela e fale com o Paulo. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Olá, pessoal! Tudo bem? É muito comum o paciente chegar até o consultório e dizer Doutor, eu perdi um dente atrás, mas ela atrás mesmo? Vamos deixar a falha. Não, pessoal! Tá errado! Os molares são dentes que auxiliam muito na trituração do alimento, levando esse alimento mais triturado para o estômago, facilitando o processo digestivo. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Atenção, você lojista, venha participar da maior feira de Ribeirão Preto e região. Fashion Bazar, 5, 6, 7 de maio. Edição especial Dia das Mães. Se joga! Dicas Mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas para a gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas para o bom restaurante. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas Mulher!